A palavra para o melhor papai do mundo, salve a Deus com as palmas aí. Irmãos amados, podeis assentar. O pastor, eu quero fazer um pedido, eu não quero nenhum tipo de movimento, não quero nenhuma reunião, já pedi a ordem de segurança. Nós estamos aqui para participarmos da sexta ceia oficial. E é uma responsabilidade tamanha, pois nós não sabemos se hoje é a última ceia. Aos irmãos que me ouvem há 34 anos e 6 meses, aos irmãos, minhas irmãs, tem lugar aqui na frente. Pode vir cá para frente, senta aqui, ó. A sobrinha da ajuda, não deixa as irmãs em pé, não. A nossa irmã Maura, ô Diaconisa Maura, vem para cá para frente, minha filha. Tem lugar aqui, não fica aí atrás em pé, não. Louvado seja Deus. Pode vir, pode vir, pode vir e sentar. Se alguma irmã falar, aqui é meu lugar. Se eu falo, pastor, manda eu sentar aqui. Pode sentar ali, minha filha. Está liberado ali, ó. Diaconisa Maura. Traga ela, ô Beira. Põe ela ali. Irmãos amados, Deus, eu glorifico a Deus. Eu posso falar com muita humildade nesses 34 anos e 6 meses. Eu nunca usei esse altar para trazer assunto do gabinete ou algum assunto que alguém me falou. Não. Existe ministros que têm esse defeito. Mas eu glorifico a Deus que eu faço as orações baseado no que o rei Salomão fez a Deus. Salomão orou a Deus e ele disse, Senhor, O teu povo é muito grande. E ele disse, eu não sei entrar e nem sei sair no meio do teu povo. E ele pediu a Deus que Deus desse a ele sabedoria. E eu glorifico a Deus que, ao longo dos 34 anos e 6 meses, a mão de Deus tem me conduzido para administrar essa obra. E ontem eu deixei a reunião do ministério e eu já saí daqui em oração. E eu disse, Senhor, amanhã é a ceia do Senhor. E, na verdade, o culto, ele é dirigido aqui para a igreja que me vê e tem uma igreja que me ouve. Tanto pelo canal do YouTube e pela Rádio Aliança. E eu tenho o compromisso de abrir a minha boca e transmitir o que é de Deus. E de joelho, irmãos, porta fechada, O Senhor, ele falou comigo, é tempo de eliminar as pendências. Diga comigo, é tempo de eliminar as pendências. A missionária Fátima Queiroz, ela está ali atrás, ela teve uma revelação da parte do Senhor, e ela disse que ela estava num certo lugar, um lugar grande, e ela disse que eu chegava nesse lugar, e nesse lugar eu estava com uma pasta, e eu falava com ela, eu vim para gritar a senha. E ela disse que imediatamente o irmão dela, que foi secretário da igreja há muitos anos, ele falou, pastor, pode deixar que eu vou ser o secretário do Senhor. E ela disse que na minha mão estavam duas folhas, e essas folhas eram nomes. irmãos, irmãos, é um compromisso muito grande. Aqui, irmãos, não pode ter nada que venha tirar a originalidade dessa obra. O nome dessa igreja aqui, ele não é tão atrativo. Aqui não tem pisca-pisca, aqui não tem luz vermelha, preparatória. Não! O nome que foi visto no céu pelos meus olhos, estava escrito preparatória. E um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele encontrou comigo, e ele me disse, olha, eu às vezes, eu fico analisando os títulos de denominação, e eu até começo a rir de alguns nomes que eu vejo. Mas ele falou, quando os meus olhos bateu, igreja evangélica preparatória, aí ele me mostrou o braço cabeludo e ele falou, os cabelos do braço subiu. Porque quer dizer que essa igreja não é uma brincadeira. essa igreja, ela foi levantada, o irmão Zuímpio falando isso, para preparar homens e mulheres para morar no céu. Diga comigo, preparatória. Rô que é só o pastor fala, preparatória. Diga comigo, é tempo de eliminar pendência. aleluia. Vamos iniciar na leitura oficial, meu filho. O salmo cento e... O salmo vinte e oito e o verso... Provérbios vinte e oito e o verso treze. Provérbios vinte e oito treze. Irmãos, a primeira coisa que é preciso para quem quer ser membro da igreja evangélica preparatória, é de ser verdadeiro. e uma das coisas importantíssima, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. provérbio vinte e oito treze. o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ponto. Irmãos, quem armazena erro, quem vive de disfarce, quem vive parecendo o que não é, tu não prospera. Não consegue prosperar. Irmãos, em todos os âmbitos, tanto no âmbito material, quanto no âmbito espiritual. o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. E tem pessoas que rodam entre si mesmo, nunca chegam a lugar nenhum. porque não leva uma vida reta na presença de Deus. Agora à tarde o Espírito Santo falava comigo que tem pessoas que se conformam em tropeçar. Tem pessoas que falam assim, nessa vida é lógico que vai tropeçar. aí vem aquela visão, será que todo mundo que está aqui vai para o céu? É para ir todo mundo que está aqui é para ir para o céu? Mas depende de você. essa semana nós tivemos dois sepultamentos. Tranquilidade. É chegar lá e dizer até já. É ir lá para dizer até daqui a pouco. sequência Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. irmãos coisa boa é quando você põe para fora o que está te fazendo mal. É importante você se apresenta diante de Deus com a carta que Paulo escreve aos romanos no capítulo 8 aonde ele diz assim portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus irmãos que coisa boa irmãos poder andar de cabeça erguida poder andar irmãos sem ter nada para o diabo te acusar irmãos e a igreja ela tem que estar olhando para o relógio porque a vinda de Jesus está aproximando irmãos eu não posso trazer a igreja irmãos vamos fazer campanha de prosperidade vamos fazer campanha para você ser um grande empresário vamos fazer campanha para você ter uma casa de luxo para você morar lá em cima na cobertura não irmãos a minha pregação tem que ser confessa o teu erro acerta os seus passos anda direito conserta a tua vereda porque numa dessas horas Jesus vai voltar irmãos houve uma profecia na igreja que muitos crentes esqueceram o senhor falou assim por vários instrumentos vários vasos o senhor disse assim vou eu preparar e levar todos aqueles que não suportar a luta e nós ouvimos essa profecia irmãos o que aconteceu veio um vírus o vírus fez uma matança numerosa quantos altares ficaram sem liderança porque todos aqueles que o senhor viu que não aguentaria a prova o senhor tomou para si e levou acabou irmãos Deus fez isso e agora irmãos o espírito santo ele está falando sobre fazer vereda direita para com o teu Deus irmãos tem pessoas que tem de ritmia cardíaca quando pensa do coração parar porque nós temos o espírito santo e o espírito santo ele fala irmãos o trabalho do espírito santo é te lembrar e não se o profeta chegar e falar assim conserta eu vou te levar na justiça vou querer danos morais se o profeta mandar você consertar você bate na boca dele mas irmãos o bonito é ser sensível a voz de Deus o bonito é ser sensível a voz do todo poderoso irmãos e quando Deus corrige quando Deus corrige é pra você não cair o amor dele é tão grande para com você que ele não quer que você se perca irmãos e nós temos que estarmos de veste branca irmãos nós temos que exalar santidade o ímpio tem que olhar para nós e ver Cristo em nós irmãos e a pior coisa é quando não há temor a pior coisa é quando não existe temor mas só irmãos que o grave de tudo é que nem todos os pecados serão revelados tem pessoa que só pensa em pecar Deus revela alguém só pensou irmão fica Deus me deu uma revelação assim 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 irmão só pensa tem pessoa que faz tudo tem pessoa que vai para o motel tem pessoa que bebe tem pessoa que usa droga e Deus faz assim no juízo a gente conversa tem pessoa que vai ser no juízo vai será que nós vamos começar mas irmãos existe um povo existe um povo que é a menina dos olhos de Deus e eu vejo a batalha irmãos eu vejo a guerra sabe por causa de que irmãos coisa boa é Deus preocupar comigo coisa boa é Deus falar comigo irmãos me alertar o rei Davi ele cometeu um adultério e um homicídio ele mandou matar o homem ele tentou fazer uma forma para não precisar matar Urias mas o soldado dele era tão fiel a ele que ele não aceitou abandonar a batalha e ele agora ele escreve uma carta e ele fala para o comandante põe Urias no lugar de perigo para que ele morra e agora ele casa com a mulher do teu servo mas até o dia em que o profeta foi lá visitá-lo e quando o profeta chega o rei prepara banquete ele honra o rei ele honra o profeta e agora o profeta propõe uma parábola meu filho tem um pastor lá em pé lá atrás põe ele nessa cadeira que está com essa bíblia e na hora que Natan ele propõe a parábola para o rei Davi o rei Davi diante de uma autoridade espiritual o profeta de Deus ele imediatamente ele disse que esse homem seja morto o profeta Natan olhando dentro dos olhos do rei ele falou esse homem é tu rei irmãos não exige segredo de estado diante das coisas de Deus não existe irmãos quando você chega na casa de Deus você está olhando para ele quando você chega na casa de Deus irmão você se coloca à disposição dele e o senhor falava comigo hoje que às vezes é preciso tirar a roupa de general às vezes é preciso tirar a roupa de cala porque o rei da síria ele tinha um comandante de fibra só na veste mas por dentro ele era leproso e até um dia que a escrava da sua mulher vendo a aflição daquele homem ela disse oxalá que o meu senhor fosse até o homem de Deus saída dá para ele e ele imediatamente foi ao rei vamos conversar rei com o rei o rei da síria com o rei de israel o rei de israel quando recebe aquela carta quando recebe aqueles presentes ele falou esse rei da síria quer guerra eu lá sou deus para curar a lepa de alguém mas só que quando o profeta o homem de Deus soube que o rei estava puxando os cabelos ele disse rei não não rei não 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 se escabela não não fica dessa forma não que esse homem precisa saber que aqui tem um deus os irmãos imagina agora preparando a comitiva do homem de confiança do rei da síria chegando até o homem que poderia curá-lo foi totalmente diferente o sonho dele o profeta Eliseu mandou recado manda que ele se lave sete vezes no rio manda ele ir lá e se lavar tem que tirar a roupa de gala pode acontecer de alguém tropeçar pode acontecer que alguém caia mas vamos para o salmo 32 irmãos o pecado tem consequência o pecado irmãos é igual o cartão de crédito passa ele e depois a fatura vem hoje se prega muita misericórdia e tenta abafar que Deus é um fogo consumidor irmão Deus não suporta pecado Deus não aceita pecado e o Senhor Jesus ele não morreu para apacentar erro e pecado de ninguém não ele morreu para tirar o pecado ele quer apresentar um povo puro um povo santo irmãos quer ver o diabo ficar furioso é quando alguém fala assim você é santo irmãos fica furioso mas e que diante da autoridade de Jesus ele agora nos fez povo santo povo escolhido imagina agora irmãos a sua vida pregressa Deus pega aquela vida imunda ele agora purifica e a Bíblia vai nos dizer que aonde abundou o pecado agora irmão super abundou a graça é por isso eu oriento a todos vocês pega o seu passado põe fogo nele tem pessoa que tem prazer de ficar abrindo pergaminho ah eu antigamente eu era dútera antigamente eu era dútero antigamente eu fazia isso antigamente eu fazia isso irmão Deus não quer saber disso não isso não glorifica a Deus não irmão sabe o que glorifica a Deus é eu hoje hoje eu sou servo hoje eu sou homem de Deus hoje eu glorifico a Deus hoje eu exalto a Deus e uma das coisas principal é romper eu tinha um homem que se assentava no altar da nossa igreja irmãos eu nunca mais tive um obreiro da competência daquele homem irmãos era o homem que mais abriu o trabalho das nossas igrejas de juízo e de fora mas só que ele tinha um defeito ele tinha hábito de falar eu tinha sete pombagira qualquer oportunidade que ele ganhava ele falava para as pessoas eu tinha sete pombagira um dia eu chamei ele no gabinete eu disse meu filho em nome de Jesus deixa esses demônios no inferno para de lembrar deles meu filho eu falei quando você fala neles você não exalta o nome do senhor e hoje cadê esse homem irmãos é muito grave irmão fala o que você é conta o que você é hoje o que Jesus fez na tua vida o que ele está fazendo e coisa boa é ser perdoado quem pode estender dedo para me acusar de que sabe por causa de que agora irmãos eu sou nova criatura as coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo ninguém tem direito de lançar dedo para mim e me apontar em nada porque agora eu tenho uma carta escrita o sangue de Jesus o filho de Deus me purifica de todo pecado oh irmão quem pode aplaudir o senhor por essa carta quem pode glorificar a Deus por essa carta irmão o Espírito Santo me disse que tem vidas que não tem paz porque dia e noite o diabo fica te mostrando o quadro do teu pecado tem pessoa que gosta até do louvor tem pessoa que gosta até do louvor mas o diabo vem com a praquinha e mostra aqui aí você murcha tem pessoas até que fala línguas aí o inimigo vem e mostra o quadro aqui fica livre disso fica livre disso que é isso fica livre disso irmãos e sabe como é que fica livre disso é vomitando põe pra fora bota pra fora irmãos olha é melhor botar pra fora aqui bota pra fora aqui porque existe um povo nessa terra que eles almeja que eles podem morrer fazendo o que tiver fazendo mas que quando for sexta-feira a Virgem Maria ela vai descer nas nuvens e ela vai lá no fogo chamado purgatório e até lá tem campeonato quem que conseguir segurar na barra da saia dela vai ser tirado do fogo você sabe que isso é mentira você sabe que isso é lenda o único poder que tem de impedir de ir pro fogo do inferno é o sangue de Jesus e esse sangue não tá talhado esse sangue não secou caramanarabara chuva passou pelo sangue foi perdoado acabou 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 não tem pra ele mais não não irmão não faz serviço de ubi pra ele não tem crente que faz serviço de ubi pra ele você sabe o que eu tô falando e vez em quando você dá umas voltas com ele por aí mas aonde tem anjo aonde tem anjo irmão meu Deus é algo sobrenatural aonde tem anjo irmão ele começa a andar comigo ele cuida de mim ele zela de mim e ele manda embora toda artimanha do inferno o próprio Deus assume esse compromisso irmãos eu vejo pelos olhos espiritual pessoas acorrentadas aqui ó na hora que essa mesa é descoberta na hora que os diácones e as diaconisas saem a lágrima desce quente no teu rosto ah meu Deus ah Senhor que vontade de sear mas a corrente está te amarrando tem uma acusação sobre você mas hoje Deus quer que você se livra disso Deus quer que você arrebenta essa corrente na senenda vamos ali bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto irmãos olha só com a voz do rádio repita o primeiro verso pra mim meu filho bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto agora irmãos imagina você vai encontrar com o cara rachada vamos falar com uma missionária Solange cara rachada você fez eu entristecer o Espírito Santo mas agora eu sou bem-aventurado repete o versículo pra mim eu agora eu sou bem-aventurado irmãos não tem um binóculo aqui não tá não tem uma viseira é alto relevo aqui não tá mas aqui agora tem um dedo sobre a tua cabeça e tá falando é com você e a palavra é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto irmão acabou pegaram pedra vamos levar ela lá nele levaram pedra a lei manda apedrejá-la ela foi pega no ato de adultério nenhum nenhum doutor em divindade não fala o que Jesus escreveu na terra ninguém fala eu nunca vi ninguém nem falar eu calculo que foi isso ou aquilo mas só que ele tava lá pra escrever e daqui a pouco as pedras começaram a cair no chão cada um vai embora e agora o senhor Jesus olha pra ela e ele pergunta ela imagina senhoras missionárias Jesus olhando pra ela aquela mulher judiada eu creio que até chegar perto de Jesus ela puxaram o cabelo dela chutaram ela porque pegaram ela no ato de adultério ela deve ter levado o chute deve ter ouvido nomes terrível mas agora Jesus olha pra ela e ele pergunta mulher cadê os teus acusadores aí ele fala eles não te condenaram eu também não te condeno mas ele fez uma observação pra ela vai e não peques mais bem-aventurado o homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano irmãos que coisa que coisa boa é quando o senhor olha pra nós e não tem dívida não tem caderno de dívida oh meu Deus não tem nada a pagar repita o versículo pra mim bem-aventurado bem-aventurado o homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano diga comigo ficha limpa e coisa boa é que quando eu grito quando eu cramo quando eu choro ele está me olhando irmãos esse é o maior privilégio irmãos que coisa boa irmãos o meu cramor tem um cheiro suave diante de Deus Deus recebe como um perfume suave sacode aí dá uma sacudida aí dentro vê o que que tem que pular pra fora vê o que que precisa ser jogado no fogo nessa hora nós estamos passando pela balança justa de Deus Elias pediu fogo mas antes ele reparou o altar do senhor enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos olha o problema enquanto eu fiz de conta que eu estava bem começaram envelhecer os meus ossos tem pessoa que tem confidente aí fala com confidente assim ninguém nem nota você que é bobo Deus Deus já te mostrou já já foi visto às vezes parece não parece que ninguém está sabendo de nada mas os olhos de Deus é como chama de fogo sequência enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia irmãos não adianta tem pessoas que falam mas eu já confessei para Deus mas aqui na igreja não tem um boneco não não aqui tem um anjo da igreja tem gente passando problema aí e a responsabilidade maior é que nem tudo Deus revela com uns Deus fala diferente outros Deus é como que ele estivesse dando corda mas você aguarda no juízo porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão diz tio de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim irmãos e vou dizer uma coisa felizes são aqueles que tem a sensibilidade de sentir a mão de Deus pesar porque ele corre e conserta agora o pior é quando tem lepra o leproso não sente dor pode enfiar uma chave de fenda no braço dele que não dói porque aquela parte está morta e a pior coisa é quando o crente já se sente sem temor e é muito grave eu vi isso na igreja é muito grave repete o reciclo para mim porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão diz tio tem pessoa tem pessoa que você não consegue ver alegria e uns tem aquela alegria falsa aquela alegria que parece ser alegria mas não é está precisando de ir lá para o livro de Lucas e lembrar daquela parábola quando aquele menino falou assim levantar-me ei e irei ter com meu pai vou botar um ponto final nisso vou contar tudo para ele e não vou chegar lá com exigência não eu vou dizer para ele pai eu pequei contra o céu e perante o senhor eu não sou digno de ser chamado teu filho mas faça de mim como um dos teus trabalhadores tem que vir na humildade tem que vir debaixo da humildade para receber a exaltação de Deus confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado olha só irmãos abre a boca confessa a ele e recebe o perdão acerta essas pendências eu quero chamar aqui na frente você que precisa você que tem urgência de tirar o que te faz mal de dentro do teu peito vem a frente em nome de Jesus não importa quem vai ver você você precisa de ser livre sai do teu lugar sai do teu lugar sai do teu lugar aleluia faz como esses homens faz como essas mulheres você precisa você precisa de liberdade você vai botar para correr toda legião de demônio que tenta zombar de você pode vir a frente pode vir a frente pode vir a frente Deus Deus quer mudar tua vida Deus quer mudar tua situação tira a roupa tira a roupa de gala o Senhor o Senhor está chamando você aqui a frente você vai ter uma noite de paz aonde está você vem a frente em nome de Jesus imagina se a igreja foi embora hoje você tem que ir livre nada vai impedir você de subir para o céu aonde está você agora é aquele momento em que o Espírito Santo ele está trabalhando aí dentro de você aonde está você faça como esses homens e como essas mulheres agora tem tem luz luminosa por aí irmãos para tudo quanto é lugar tem lugar agora que está igual esse restaurante que tem variedade de comida estão fazendo isso com o Evangelho mas a Bíblia é essa aqui é a mesma Bíblia e você conhece a verdade aonde está você saia do teu lugar venha à frente venha ser filho de verdade aonde está você hoje hoje é o dia de você não ter nada para o inimigo querer te acusar o coração não pode falar que vai viver tantos anos não a vida está na mão de Deus é uma batalha não é fácil levantar daí não tá você tem uma guerra espiritual para você levantar e vir à frente porque o diabo não quer perder o corpo ele não quer perder as corridas que você dá com ele mas o Espírito Santo está chamando aqui à frente aonde está você vem à frente em nome de Jesus venha se declarar livre venha se declarar livre pelo poder do nome de Jesus levanta do seu lugar aleluia hoje é um milagre da libertação você vai ver os demônios cair por terra e você vai exaltar o nome do Senhor aonde está você faça como essas mulheres faça como esses homens receber perdão você poder se sentir o homem amado a mulher amada pelo todo poderoso que o diabo gosta muito de desfazer de você quem é você para ser crente olha como é a sua vida ele gosta de fazer isso mas Jesus está chamando você aqui à frente aonde está você quer vir à frente quer vir à frente irmãos é um desafio tá levantar daí é um desafio mas eu vejo o Espírito Santo sussurrando no teu ouvido levanta vai eu vou te ajudar o Espírito Santo vai dizer para você vem porque tu vai ver o meu nome glorificado aonde está você quem vai vir como essas mulheres e como esses homens que estão aqui hoje pode ser a última mensagem que você ouviu a oportunidade que Deus está te dando quer vir à frente aleluia é o momento de fazer uma mudança uma limpeza aonde está você irmãos nesse momento eu posso vos dizer que o meu compromisso está entregue o Senhor não quer que você se perca vamos ficar de pé aonde está você você que quer aproveitar esse momento pastor eu sou coagido 24 horas vem à frente vem à frente aonde está você sai do teu lugar sai do teu lugar venha buscar o socorro de Deus aqui Jesus está voltando eu quero que você esteja no céu comigo aleluia vai vir à frente você precisa você necessita do perdão de Deus o diabo não vai te acusar mais aonde está você vai vir fazer frente aqui junto com esse grupo de homens e mulheres que estão aqui disposto a tomarem posse do perdão de Deus e aonde o diabo não vai o acusá-los mais nesse momento eu vou convocar o ancião para orar e digo fica livre disso não aceita isso não irmãos tem pessoas que estão prisioneiros Deus me revela acorrentados mas a oportunidade ela está aberta e o senhor está aqui louvado seja Deus e coisa boa é quando nós alcançamos de Deus o perdão mais alguém mais alguém que queira vir à frente mais alguém que queira ficar livre da pressão da maldade que o inimigo faz sai do teu lugar é o que eu disse é difícil você romper falar para ele na minha vida tu não entra mais no meu corpo tu não entra mais não eu agora eu pertenço ao Senhor Jesus agora a minha vida é diferente quero convidar o presbíto Nilson ele vai levantar esse clamor o Espírito Santo me fala que tem vida aqui que precisa ser liberto e não vier aqui à frente mas eu vou dizer como eu falo fica sob a sua custódia mas tu ouviu a voz do Espírito Santo e a libertação está aqui essas vidas que vieram à frente vão tomar posse do que precisam libertação vontade de ir para o céu chega de acusação chega de afronta para a glória do nome do Senhor quero saudar essa noite a todos com a paz do Senhor Jesus as vidas que vieram à frente coloca a mão sobre o seu coração é sinal de humildade vamos orar neste momento bendito Deus e eterno Pai eu quero te louvar ó Deus pois a tua presença é real em nosso meio eu ali o Senhor me dizia que eu iria interceder por essas vidas e nessa hora Senhor eu quero clamar a ti Pai pois há uma interrogação na mente de muitos será que pra mim tem jeito e o Senhor manda avisar que tem meu Deus tem gente que perdeu a esperança mas o Senhor manda neste momento avisar que através dessa pregação e através dessa intercessão ao cheiro das águas da tua palavra a esperança vai voltar a brotar novamente no como enero Deus eu vejo o Senhor restaurando o ministério aqui Senhor e eu quero louvar ao Senhor por isso ó Deus o salmista ele disse também ó Deus que se tu observares a iniquidade quem subsistirá mas contigo está o perdão para que sejas temido e eu quero agora rogar ao Senhor Pai pelo temor renovado através da ministração dessa palavra Deus estabelece o perdão do Senhor aqui ó Deus eu clamo a ti nessa hora Pai pois o Senhor é aquele ó Deus que sabe Senhor do íntimo do coração e mais ainda o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor lembra que somos pó e eu quero nessa hora Senhor confirmar o poder que diz que se andarmos na luz como na luz o Senhor está nós temos comunhão uns com os outros e o sangue do Senhor Jesus Cristo teu filho ele nos purifica de todo pecado Senhor eu clamo a ti confirma o perdão confirma a remissão pelo sangue precioso e agora Deus a restauração completa da alegria pois eu sei Pai que muito mais o Senhor tem para oferecer para a glória do nome do Senhor vocês que estão aqui na frente faz assim com a mão faz assim diga comigo assim conhecereis a verdade mas fala mais bonito rouca só o pastor diga conhecereis a verdade bota a mão no peito e diga e a verdade vou libertar amém aplaude ao Senhor padeis para o vosso lugar aleluia nesse momento irmãos nós estamos caminhando então o e o o o o o o E aí